Então galera, agora a notícia de fato desse vídeo, mano Eu não queria mais falar sobre o Cavani Eu juro pra vocês Mas chegou o dia Aniversário do Grêmio Pera aí que eu vou até trocar a camiseta Trocar a camiseta desse time Que eu quero saber de vocês Que time vocês acham que é esse E que clube que foi Que o Cavani jogou Esse time o Cavani jogou, hein Comenta aí embaixo Quem viu essa parte desse vídeo Comenta o nome do time, beleza? Vou botar a camiseta do Grêmio Porque é aniversário Tricolor 117 anos É, rapaziada, voltei Então vamos que vamos Porque temos informações Temos notícias Temos boba Temos urgência aí pra ver Caramba, velho O que que tá acontecendo? Hoje, agora de noite O Pedro Ernesto Denardim, né Narrador de futebol da Rádio Gaúcha Pra quem não conhece, mano Pelo amor de Deus Vai se atentar Porque, né Mas, enfim Pedro Ernesto Denardim Soltou o seguinte Hoje na rádio, mano Falando que o Cavani Provavelmente poderia Estar chegando hoje Terça-feira Isso Aqui em Porto Alegre Dia 15 Olha o áudio O que que foi falado, mano Vamos Vamos ouvir O que ele disse Eu tô indo dormir Tá Imaginando Sim O Grêmio pode estar Contratando o Cavani E o Cavani pode estar Chegando hoje Aliás, o Zé Alberto Escreveu alguma coisa Sobre isso Que hoje é o dia do Cavani Também Eu não consegui ver A matéria dele Eu vou Porque hoje é o dia do cavalo É o dia do cavalo E o Cavani é um apaixonado Por cavalos Ah Deve ter um cavalo Viram isso, galera Pedro Neto falou Que pode ser Que esteja chegando hoje Sim Edson Cavani, velho Pedro Neto Cara Por que que o cara Ia falar isso Numa rádio, tá ligado Mano Por que que ele ia Falar isso Na rádio Ele deve ter Alguma informação, mano Ele não ia Dar um chutômetro Ou só querer mídia É um repórter Antigo Narrador Sabe Conceituado Ele não ia querer Se queimar E Não é só isso, mano Ele falou isso Mas Nas redes sociais Tá todo mundo Cogitando O A gente já mostrou Que o Romildo Falou na entrevista Na hora do consular Lá do Grêmio Falando Que já repercutiu O Cavani tá sabendo A repercussão toda E de repente Ele vem Mano Por que que ele falou isso, velho Mano Se não vir Vai deixar a gente iludido É nosso aniversário Há 117 anos A gente tá Muito Iludido Então eu vou ver A matéria que saiu Também agora Na Gaúcha ZH Que foi Feita aí Pelo Pedro Ernesto De Nardin Que é o seguinte Antes da pandemia Ó É um texto Escrito pelo Pedro Ernesto De Nardin Antes da pandemia Publiquei que o jogador Cavani teria Dito a seus amigos Que terminaria o contrato No meio do ano Com o PSG E que voltaria Para a América do Sul Ele disse que ficaria perto Do ano Do seu país Dos seus pais Dos seus irmãos Da sua terra Do seu Uruguai O repórter Eduardo Gabardo Pesquisou e descobriu que A fortuna pessoal Deste grande jogador É de 750 milhões de reais Ou seja Dinheiro não é o problema Neste momento Depois de recusar Três propostas de times Importante da Europa Benfica Juventus E o próprio PSG Ele está por decidir Sua vida profissional Se a opção For por dinheiro Ele terá até o dia 5 de outubro Para definir Uma proposta milionária De um clube europeu Se preferir cuidar Da sua vida Dos seus projetos pessoais Mais caros Sentimentalmente Ele vem parar por aqui Agora vamos Aos indícios Agora todos os indícios Que o Pedro Ernesto Pontuou Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jornalista Primeiro O jornalista Sebastián Zruhr Colocou no Twitter O acerto do Grêmio Com este jogador O jornalista Argentino Insistiu E não desmentiu Com a notícia Nenhum Destes jornalistas Voltaram Atrás Em momento Algum Nenhum Voltou Atrás Cavani Cavani esteve No Balé Sodre O mais importante Do Uruguai Fazendo visitas Entregando ajudas Aos meninos E meninas Na quinta-feira Do dia 10 Ele postou Nas redes sociais Que Todos temos Que sonhar No domingo No domingo No domingo Dia 13 Postou Sua despedida De Paris Romildo Disse Lá na Bahia Que teve algum Contato com o jogador Renato Disse Depois da vitória Sobre o Bahia Que havia Que havia Uma Que outra Conversa Com Cavani Mas nada Muito Definitivo Por hora No canal De TV do Grêmio Romildo Bolzã Disse Que Cavani Está completamente Impactado Com a repercussão De sua Possível Vinda Para o Grêmio Como o presidente Sabe disso Se não está Tendo contato Com ele Aliás Repetiu Na TV Grêmio Que já falou Com ele Diversas vezes A direção Do Grêmio Montou Uma festa De emergência Contratando Vitor Clay Banda Vera Louca E Borgatinho Para a noite Desta quinta-feira Dia 15 Aniversário Do clube E a festa Terá transmissão Também do Premiere Como TikTok Facebook Instagram Canal da NET Grêmio TV Youtube E Claro O Premiere Canal De Pay Per View Todos os dirigentes Orquestraram A resposta De que o Grêmio Não tem condições De concorrer Com times italianos Todos eles Sabem Que não é o caso Só será Possível Pelo interesse Do atleta Ficar por aqui Depois de todos Estes relatos Deste somatório De indícios Fico com a sensação De que poderemos Ter Cavani Na noite Desta terça-feira Em Porto Alegre Mas se não for terça Pode ser daqui Alguns dias São tantos Os indícios As evidências Que não tem que duvidar Deste fato Seria uma contratação Luxuosa Da diretoria do Grêmio Provavelmente A mais retumbante Da história Agora É água Aguarda Cara Mano Tudo Que o Pedro Ernesto Falou Faz Total Sentido A gente está iludido Estamos iludidos Vai acontecer Não sabemos Cara Eu não sei Ele não sabe De fato Ou sabe Cara A gente só vai saber Hoje Ou daqui a alguns dias Como o próprio Pedro Ernesto Falou Então vamos Cara Vamos seguir sonhando Cara O que que tem A gente sonhar Mano O que que tem O que que custa Velho O que que custa Velho E os caras vão falar Para com essa ideia Mano Para com a ideia Tenho certeza Que se o cara Vier aí Vier jogar Vai O neguinho Que comentou aí Ai Para de sonhar Vai ser o primeiro A ir lá Mano Na fila Ou vai pelo site Comprar a camiseta Do Cavani Então cara Não quer sonhar Não quer se iludir Não Cara Tu não é torcedor Mano Vamos sonhar Mano Aí já tá se Sabe Já tá se estressando Com o time Numa fase Não tão boa Então cara Vamos sonhar A gente precisa disso Se ele não vir Acabar fechando Contra o time Cara E aí E aí que ele não veio Mano Se ele não vir Vai vir outro E assim vai A gente ganhou Libertadores Mano Sem centroavante Praticamente Vé Pegou títulos Aí mano Bários Jael Mano Vamos sonhar Beleza Manos Muito obrigado Pela presença De todos Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Que ajuda demais Fortalece muito Vai ser uma hora Da manhã Que eu vou postar Esse vídeo Espero que vocês Comentem Bastante Se inscrevam Marquem aqui Na sinalização Que eu vou estar Trazendo mais vídeos Pra vocês E vamos que vamos Rumo aos 200 mil Inscritos Confio em vocês Vamos que vamos Nessa luta Me segue no Instagram Que eu vou estar Trocando ideia Com vocês também Galera Eu tenho certeza Que esse dia 15 Vai ser muito Movimentado Então vamos que vamos Me segue também No Twitter Que é NoTagFoot Fechou? É nóis Grisado Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Tu falo É nóis De K-Roy